A gente falou da Marília Mendonça, você também gravou com a Marília Mendonça. Eu senti pra caramba, eu me recordo direitinho, a gente vai chegar no teu irmão, mas eu me recordo direitinho do dia da Marília Mendonça. E eu não conhecia a Marília Mendonça, eu comecei a pesquisar ela depois do Henrique Juliano lá do Beija-Flor, aí descobri que era aqui de Goianápolis, mas na verdade ela só nasceu, né? É, não, não é Goianápolis não, é Cristianópolis. Cristianópolis, Cristianópolis, perto ali de Piracanju. Ela só nasceu porque a mãe dela era amiga do médico lá do hospital. Então, aí eu comecei a ver e eu falava assim, cara, essa Marília Mendonça é o tipo de artista que eu queria conhecer, porque é boa pra caramba de serviço, parece que é gente boa, assim, eu vi algumas coisas em Instagram, ela, nesses boteques aqui de Goiânia, que são vários, de bairro, na mesa, tomando cerveja com as pessoas. Então ela era muito simples, né? Ela era muito simples e tal. E no dia mesmo que ela teve o acidente do avião, na hora que ela tá indo pro avião, tem uma pessoa que pergunta, né? Fala assim, ah, sua mala tá pesada, né? E aí ela falou assim, é, tá cheia que era aquela cerveja da Mayara e Maraísa. Portiguar. Portiguar, que tinha até o restaurante aqui, que agora eu passei em frente e fechou, né? Aí eu falei assim, ah, tá cheio de Portiguar e tal. Então era aquele tipo, é brincadeira, né? É. Mas era aquele tipo. E eu senti, falei assim, caramba, na hora que ela tava estouradaça, na hora que ela quer aproveitar a vida e acontece uma coisa estúpida, né? Como essa. Como é que era o convívio seu com ela? Como é que foi gravar com ela? Ah, foi maravilhoso. Eu lembro, eu me recordo da primeira vez que eu ouvi a Marília, a voz da Marília, cara. Ela era, a gente é da mesma idade, né? Acho que ela é 20 dias mais nova que eu. E aí... Você tá com 28. 28. E aí meu irmão, ele era muito fã da Marília, era apaixonado na Marília e a Marília... Mas na época do teu irmão, ela não tinha estourado aí. Não, mas ela era compositora, já era compositora de vários hits, assim, e tinha, sei lá, 16 anos. Mais ou menos na época que eu conheci a Marília. E aí a gente ouvia as músicas que ela mandava, só a voz de violão. Ela gravava assim no celular, só a voz de violão, as músicas. Cara, se eu ouvir essas guias do voz de violão dela, ela era com 16, 17 anos. É algo surreal mesmo, que sim, você começa a arrepiar de um jeito... Na época a gente arrepiava e ela nem tinha feito sucesso ainda, ela nem tinha lançado carreira como cantora ainda. E a gente ficava ouvindo e falando que talento que essa menina tem. E a gente só queria ouvir a música da Marília. O Cristiano ia montar os repertórios e eu ajudava muito ele na montagem dos repertórios. Ficava ouvindo as músicas com ele. A gente só queria ouvir as músicas da Marília, sabe, assim. E nisso veio... É com ela que eu estou, que o Cristiano gravou, outras músicas também. Nessa época ela fez várias músicas, compôs várias músicas pro João Neto e Frederico, pro Henrique Juliano. Henrique Juliano, pois é. Ela ajudou pra caramba o Henrique Juliano. E a gente ficava ouvindo e a gente, como a gente tem meio que dentro do Saitaneiro, a gente tem um tráfico de informações, né. A gente ficava ouvindo as músicas na guia do voz e violão dela, por exemplo, Calma. Sim. O voz e violão que ela gravou, no dia que ela compôs, a gente ia ouvir assim e falava, cara, essa música é incrível, o Jorge vai gravar. Olha a música que o Jorge vai gravar. Aí eu mostravava na voz da Marília, a música já estava perfeita, né. Porque na voz da Marília qualquer coisa ficava bom, sabe. E aí, meu, assim, quando eu conheci ela pessoalmente, ela sempre foi uma pessoa incrível. E ela foi se tornando uma pessoa cada vez melhor, sabe. Conforme ela foi amadurecendo. E a gente tinha um convívio muito legal. Uma grande amiga que eu fiz nessa vida e que vai ser minha amiga pra sempre. Hoje eu tenho um baita relacionamento com a mãe dela. A mãe dela é uma pessoa muito do bem. O irmão dela também são pessoas que eu respeito, que eu admiro muito, que eu gosto demais. O Murilo também... Eu achei muito legal a atitude do Murilo. O Murilo nunca explorou nada. Nada, cara. Ele nem gosta. O Murilo sempre na dele, sabe. Fazendo a carreira dele e pronto. Exatamente. Ele faz a história dele. Exatamente. É assim como eu. A gente até conversou já a respeito disso. Tanto eu quanto ele, a gente tenta fazer o nosso trabalho sem vincular de nenhuma forma com o que aconteceu, tanto com a Maria quanto com o Cristiano. Pra gente escrever nossa história, né. Eu acho que a história do Murilo tá sendo tão bem escrita, assim. Ele tá conquistando tantas coisas justamente por isso. Porque ele nunca precisou e nunca quis se aproveitar de nada. Assim como eu também nunca quis me aproveitar de nada. Eu só quis fazer o meu trabalho. E fazer o que eu sempre sonhei, o que eu sempre quis, desde antes de tudo isso acontecer. É o que o Murilo também fazia muito antes de tudo acontecer. Algumas pessoas com maldade, elas pensam e até julgam e até falam que a gente aproveitou de uma situação pra se tornar o que a gente se tornou. Mas na verdade não. A gente já fazia isso há muito tempo. Ninguém conhece, ninguém lembra das vezes que a gente tocava nos bares, que o Murilo ficava... Eu lembro de vezes assim do Murilo pegar fila pra mostrar a música pra mim no estúdio. Porque tinha uma fila de compositores querendo mostrar a música pra mim. E hoje vendo onde ele tá chegando, vendo tudo que ele tá conquistando, pra mim é um motivo de muito orgulho. Inclusive o Miguelzinho é amigo do Leozinho também. É mesmo, né? Do seu filho com o... É, com o filho dele. Enfim, assim, é uma família, são pessoas que eu amo demais. E eu tenho certeza que a Marília tá, onde quer que ela esteja, ela tá muito orgulhosa de ver tudo isso acontecendo. Ela tá muito feliz com tudo que tem acontecido. Assim como o Cristiano também. Agora, uma coisa que eu tenho muita curiosidade é como é que esse pessoal que, por exemplo, a Marília, eu acho que o Thierry também, ele era só compositor, vendia as composições e depois começou a cantar. Como é que esse pessoal sai disso pra virar o cantor, entendeu? Porque, por exemplo, você falou que escutava a Marília e já tava perfeito na voz dela, as músicas que ela queria vender antes, né? Porque eu fico imaginando, pô, na minha cabeça, todo cara que vende as composições, ele queria estar lá sendo o cara que tá comprando as composições, às vezes. Como é que é essa transição? Como é que é isso? Eu imagino. No caso do Thierry, ele já participou de bandas lá de música baiana e tudo mais. Ele já tinha uma carreira, principalmente lá em Salvador, lá na Bahia, ele já era bastante conhecido, mas já tinha muitas músicas com grandes artistas da música sertaneja, da música baiana também, tinha muita música com a Ivete, com a Claudia Leite e tudo mais. E aí, eu acho que foi em 2015 também, em 2016, que ele começou a despontar, 2017, que ele começou a despontar no cenário musical como cantor em todo o Brasil, né? Mas lá no Nordeste o povo já conhecia ele. A Marília é um caso totalmente diferente, cara. Ela não sabia se ela queria ser cantora. Ela não sabia? Não. Tanto é que foi uma luta, todo mundo tentando convencer ela. Alguns dos empresários também não apoiavam, assim, porque eles ouviam bastante as músicas da Marília e queria muito a Marília continuando compondo do jeito que ela compunha, porque ela era, tipo, surreal. Ela era a melhor do Brasil com apenas 15, 16 anos de idade, entendeu? Ela já era a melhor do Brasil. Então, foi, tipo, um desafio, né? Será que se a gente lançar a carreira dela, ela vai manter o foco? Será que vai dar certo? Será que ela vai estourar e tudo mais? Mas foi muito natural, assim. O primeiro projeto que ela lançou, que foi aquele projeto que ela tá sentada numa casa, assim, na sala de casa, assim, cantando com voz e violão, que é o projeto que tem... Tem cinco músicas, se eu não me engano. Esse projeto já estourou demais no Brasil inteiro. Ela já começou a fazer sucesso lá no Nordeste e veio descendo, né? O sucesso da Marília foi um pouco ao contrário do que acontece no sertanejo, geralmente. A gente começa a lançar as músicas. A gente lança as músicas e começa a fazer sucesso aqui em Goiás, lá no interior de São Paulo, Minas Gerais. Minas Gerais, é. Então aí vai espalhando pelo Brasil, né? A Marília foi vindo de cima pra baixo, ela começou a fazer sucesso no Pará. O primeiro show dela foi no Pará pra... O primeiro show dela foi no Pará e foi recorde de público, que até hoje é o recorde público da cidade lá, assim. E ela tinha lançado o álbum, mas não tinha feito nenhum show, então no primeiro show dela já bateu o recorde. Aí fez uns 185 shows no ano. Eu nunca esqueço desse nome. Foi o Pedro Mota, que é um dos contratantes maiores, um dos produtores de show maiores lá do Nordeste, ele contratou, tipo assim, um ano inteiro da Marília lá. Fez uns 185 shows, Norte e Nordeste, assim, no ano, assim. Aí, dali pra frente, ela foi só descendo e atingiu lugares que o sertanejo não atingia até então. Até então, assim, 2016, a gente não chegava tão fácil no Rio de Janeiro do jeito que a Marília chegou. A gente não chegava tão fácil no Nordeste do jeito que a Marília chegou. Ela chegou arrebentando tudo, sabe? Então ela foi um grande fenômeno, assim. Eu acho que ela tá, ela é com certeza a maior artista mulher que a gente tem na nossa música sertaneja. É, eu concordo com você. Ela, pra mim, é uma das maiores artistas de todos os tempos da música brasileira. Por exemplo... E, por tão pouco tempo, ela fez esse estrago todo, sabe? Ela, uau, sabe? É um negócio impressionante. Ela tem umas estatísticas, cara, que são estatísticas de artistas internacionais, que aí eles fazem sucesso no mundo inteiro, né? E aí, tipo, tem números de artistas internacionais que, com o Brasil, ela tem números de pessoas que fazem sucesso em 200 países. Por exemplo, o João Vitor tá aqui, meu irmão, ele é muito fã da Marília, ele sabe dessas classísticas todas. Acho que a Marília é a artista no YouTube que tem mais vídeos com mais de 100 milhões de views, né? Do mundo. Do mundo. Do mundo. Tem 108 músicas com mais de 100 milhões. 108 com mais de 100 milhões. Com mais de 100 milhões. Mais do que Taylor Swift, mais do que... Não, e gente que teve carreira de não sei quanto, 30 anos, que não conseguiu ter isso. Exatamente. Então, assim, a Marília é... Ela morreu com 25, né? Tem dois anos, né? Foi com 26. É. 26. Sim, morreu muito nova, cara. Mas eu acho que... Fico até meio assim, falar isso, porque... Até hoje parece que não aconteceu, né? É, muito. Eu me lembro direito. Eu me lembro do dia e me lembro do enterro aqui em Goiânia, que foi um negócio grandioso.